Amigos do portal JC24horas, bom dia, amanhã do dia 28 de fevereiro, na terça-feira. Gente, olha só, toda vez que a gente encontra pessoas nas ruas de Floriano ou em qualquer lugar que dizem que acompanham o JC24horas, a gente fica muito feliz, é claro, né? E eu sempre digo para essas pessoas que saber que elas nos acompanham aumenta a nossa responsabilidade. E isso não é só uma frase de efeito, não é uma frase que venha por reflexo, é do fundo do coração. É com toda a sinceridade que eu digo isso. Porque quando a gente está na frente do notebook ou com o celular na mão, a nossa única preocupação é com quem está do outro lado da tela. É quem vai ver o que a gente mostra, é quem vai ouvir o que a gente fala. É por isso que a gente mede as palavras, a gente tem cuidado para não ferir. Agora, é claro, de vez em quando a gente é provocado e desperta uma ira santa e às vezes passa a impressão que a gente saiu do sério ou que alguém conseguiu nos zangar. Mas ninguém consegue nos zangar. Existe um negócio chamado serenidade e essa é uma das características que eu tenho. Agora, tem dois públicos muito especiais que, quando a gente recebe uma manifestação na rua, Ah, eu fico sem palavras, né? Um desses públicos é exatamente o idoso, são os idosos. Chega de carinho, quando dizem que nos acompanha, a gente fica feliz da vida. E o outro público são as crianças, porque além da felicidade gigantesca que desperta, existe uma preocupação ainda maior, porque são seres humanos que estão se preparando para o futuro. Hoje, uma criança que chega e diz, Ah, eu já sei, eu lhe acompanho, ela é uma doutora ou um doutor, daqui a alguns anos, vai ser quem está no destino da nossa nação, do nosso estado, da nossa cidade. A gente tem que ter todo o cuidado com o que diz e com o que faz com essas criancinhas e para essas criancinhas. E ontem, eu estou dizendo isso, estou sendo até prolixo, porque eu fico sem palavras que termino usando palavras demais. Mas é porque fiquei muito feliz ontem à tarde, lá no Magazine Luiza, fazendo uma visita lá para a minha amiga Fabelli e toda a sua equipe, aquelas pessoas maravilhosas que tem no Magalu. E olha só, gente, deixa eu só pegar aqui, meu pai do céu. Essa bênção de menina, rapaz, está aqui. Essa princesinha aí é a Ana Caroline. Ela ia passando com duas senhoras, né? Eu não perguntei, até fui falha, né, se era a mãe dela. Está aqui, vou botar só o rosto dela, porque essa minha cara velha, sem ração, já conhece até demais. Então, está aí, quando eu vi a senhora dizendo assim, olha ali, Ana Caroline, o JC, você não queria conhecê-lo de perto? Gente, vocês não imaginam a felicidade que eu senti e também a responsabilidade de saber que tem pessoas de todas as idades acompanhando o nosso trabalho. Isso nos deixa na obrigação de medir cada palavra, como eu disse agora há pouco, né? Medir cada frase. Ser sereno em tudo que vai dizer, em tudo que vai fazer, em tudo que vai mostrar. Porque tem, do outro lado da tela, várias crianças, como essa princesa chamada Ana Caroline, que não somente acompanham o nosso trabalho, mas que gostam do que a gente faz. Que às vezes acompanham só por curiosidade, mas a Ana Caroline acompanha porque gosta. Então, Ana, quero lhe agradecer por nos acompanhar, agradecer por ter aumentado muito, aumentado, não, agigantado a nossa responsabilidade, e fiquei muito feliz com a sua manifestação. Quero mandar um abraço para seus pais, para sua família e pedir que Deus lhe abençoe sempre. E você, internauta, que está vendo essa foto, você está vendo aí uma futura doutora, né? Não tive tempo para perguntar qual o sonho dela, até porque é muito criança ainda, para responder, mas em breve ela vai estar nos destinos aqui da nossa cidade, do nosso estado, sendo aí uma profissional de renome, a área que ela escolheu. Que assim Deus quer e assim Deus proverá. Esses são os nossos desejos. Então, Ana Caroline, mais uma vez, muitíssimo obrigado. E hoje o JCA amanhece com a responsabilidade agigantada, sabendo que tem a Ana Caroline e a família acompanhando o nosso trabalho. Então, está aí, gente. A gente fica sem palavras, né? Fica de tanto ficar sem palavras, termino usando palavras demais e até se perdendo na oratória. Mas é porque é muita satisfação, muita felicidade, muita alegria. E é até redundante o que eu estou falando, satisfação, felicidade e alegria, né? Mas só gratidão. Gratidão, muita gratidão. Nós temos mais de 100 mil seguidores, como vocês sabem. E o fato de que tem crianças e idosos dentre esses seguidores faz com que, além da quantidade ser importante, acima de tudo, é a qualidade de cada um de vocês. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. E, em especial, a minha querida Ana Caroline. Portal JCA 24 horas com você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.